Deputadas, bom dia, deputados, bom dia, catarinenses. Sobre a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão. Eu convido o deputado Silvio Drevick, secretário ad hoc, para que proceda a leitura das duas atas das sessões anteriores. Bom dia, senhor presidente, deputado Berlanda, demais deputados. Ata da 49ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 9 de junho de 2021. Presidência, deputados, Mauro de Nadal e Kennedy Nunes. Secretarias, deputados, Rodrigo Minotto e Ismael dos Santos, ad hoc. Às 14h do dia 9 do mês de junho do ano de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reunia-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos e convidou o senhor deputado Ismael dos Santos, como secretário ad hoc, para proceder à leitura data da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do regimento interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente, o senhor presidente solicitou que procedesse à distribuição. Breves comunicações, fizeram uso da palavra os senhores deputados, Bruno Souza, Gessé Lopes e a senhora deputada Ada de Luca. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 15h. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Grande expediente, neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados, Neodir Sareta, Partido dos Trabalhadores, e Ismael dos Santos, do bloco PSD-PSC. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16h. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia, foram aprovadas as redações finais e zaradas projetos de leis. 460 e 482, 2019, 339, 2020 e 153, 2021. Após ser discutido pelos senhores deputados, Márcio Machado, Bruno Souza, Silvio Drevec e Sargento Lima, foi submetido à votação e mantido o veto. Em turno único pelo processo nominal, encaminhado pela mensagem 600, 2021, após o projeto de lei 159, 2019, obtendo a seguinte votação. 22 votos sim, 6 votos não, e nenhuma abstenção. Foi aprovado por maioria em turno único ao projeto de lei 212, 2021, após ser discutido pelos senhores deputados, José Milton Schaeffer, Gessé Lopes, Sargento Lima, Bruno Souza e João Amin, Márcio Machado e pela deputada, digo pela senhora deputada, Ana Campagnolo. Foi submetido à votação pelo processo nominal e aprovado para ser contrário da Comissão de Constituição e Justiça, aposta ao requerimento número 788, 2021, o qual foi rejeitado, obtendo a seguinte votação. 7 votos sim, 21 votos não, e nenhuma abstenção ex ofício. Por acordo de líderes, foi aprovado em turno único o projeto de conversão em lei 239, 2021, após ser discutido pelos senhores deputados, Jair Miotto, Fabiano da Luz e pelas senhoras deputadas, Luciana Carminati e Ada de Luca. Ex ofício foi aprovado por maioria em turno único o projeto de conversão em lei nº 242, 2021. Ainda ex ofício, foi submetido à votação e aprovado em turno único pelo processo nominal ao projeto de lei complementar 7, 2021, obtendo a seguinte votação. 25 votos sim, 4 votos não, e nenhuma abstenção. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 17 horas e 19 minutos para constar, segundo o secretário Lavrou, a presente ata. Ata da nona sessão extraordinária da terceira sessão legislativa da nona, digo, da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 9 de junho de 2021. Presidência, deputado Mauro de Nadal. Às 17 horas e 19 minutos do dia 9 do mês de junho de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. A ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais e zaradas do projeto de lei número 212-2021 e aos projetos de conversão em lei números 239 e 240-2021. Foram aprovados os pedidos de informações números 430 a 439-2021. As demais matérias deixaram de ser apreciadas por falta de quórum e explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo. O senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para quinta-feira, no horário regimental. Para constar, o segundo secretário Lavrou, a presente ata. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Silvio Drevick. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo nº 106 do Regimento Interno, duas por aprovadas. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Traremos em breves comunicações o primeiro deputado, escrito no dia de hoje, é Silvio Drevick. Vossa Excelência terá 10 minutos, deputado. Obrigado. Obrigado. Senhor presidente, deputado Nilson Berlanda, senhores deputados, deputado Galdir Cobalquini, deputado Sargento Lima, deputada Marlene Fengler, o assunto que me traz à tribuna no dia de hoje é um assunto que nós já debatimos nessa casa há muitos anos. mas, lamentavelmente, não avançamos. Não é nenhuma novidade o que nós estamos acompanhando em Santa Catarina por conta da estiagem que chama a atenção, principalmente no oeste, no meio-oeste, deputado Cobalquini. O prejuízo que está trazendo na produção de grãos, ou seja, milho, soja, entre outros cereais. Estima-se que Santa Catarina vai produzir em grãos de milho na ordem de 3 milhões de toneladas, próximo disso, e que vai consumir mais de 7 milhões. Obviamente que, se não tem a produção suficiente no Estado, vai ser importada de outros Estados, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e assim por diante. O custo desses insumos, ou seja, dessa matéria-prima, que é transformada em ração, o custo logístico, ou seja, o frete, para trazer grãos, tanto do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e da região centro-oeste, é elevadíssimo, e aqui nós não precisamos entrar em detalhes, porque todos nós sabemos o quanto isso encarece o produto para ser transformado em ração. Aonde eu quero chegar, senhores deputados, senhoras deputadas? Como disse aqui, nós já debatemos o assunto inúmeras vezes. Mas trata, sim, de fazer investimentos no sistema logístico através de ferrovias. Nós tínhamos aqui a frente parlamentar das ferrovias. Estava caminhando, avançando, obviamente que nós dependemos do governo federal, nós dependemos também do apoio da nossa bancada ou do fórum parlamentar catarinense, que tenho a certeza que todos têm se empenhado para que isso, de fato, venha a se realizar. E também sabemos que o Rio Grande do Sul também tem interesse. O Paraná, no entanto, porque já resolveu o seu problema com o sistema ferroviário até o porto de Paranaguá. Mas que não é o nosso caso. Não adianta nós, ou não vai resolver, nós começar a defender, ou primeiro, pretender fazer a ligação da ferrovia no Estado de Santa Catarina do leste para o oeste, ou seja, dos portos até o oeste catarinense, se nós não tivermos a linha ferroviária do norte para o sul. A primeira conquista que nós precisamos, sim, é fazer essa integração do norte do Brasil, do centro-oeste, com o sul, ou seja, com Santa Catarina, e principalmente pelo oeste catarinense. Essa é a prioridade. Depois nós podemos fazer, defender e continuar, defendendo e fazer, evidentemente, a ligação do leste para o oeste, ou seja, do oeste para o leste. Alguns ainda chamam de ferrovia do frango. Isso não vem ao caso. Ela vai passar pela região A, ou região B, também não vem ao caso. Mas essa é uma segunda etapa. que, primeiro, nós precisamos, sim, dessa solução para abastecer a nossa indústria de transformação de proteínas, de proteínas animais que dependem da proteína vegetal, que é milho e soja. Nós corremos o risco de grandes empresas começarem não só a pensar, mas sim se deslocarem para regiões mais próximas da onde tem a matéria-prima, que terá um custo bem menor por conta do custo desse transporte que hoje era um sistema rodoviário e todos nós, como eu disse, já sabemos desse custo elevado. E não é só o oeste catarinense, o meio-oeste que vai perder. Se isso acontecer ao longo do tempo, é Santa Catarina que está perdendo. somos o maior produtor de carne suína, exportamos milhares de toneladas, somos o segundo maior produtor de aves e que é exportado para o mundo também, mas obviamente que toda empresa pensa não só pensa como age, buscando o menor custo para obter o melhor resultado. E nesse quesito nós estamos no limite. Não é possível que não se consiga implantar esta ferrovia do centro-oeste passando por Santa Catarina pelo nosso oeste catarinense e depois evidentemente Rio Grande do Sul. Mas a prioridade para nós é fazer com que esta realidade que hoje na verdade não é uma realidade é um sonho ainda. Mas eu quero aqui pedir apoio de todos os parlamentares para que nós façamos um apelo ao nosso fórum parlamentar. junto ao governo federal prioridade na construção da ferrovia do centro-oeste para o estado de Santa Catarina. Sob pena de haver prejuízo para Santa Catarina e para o próprio Brasil. A logística evidentemente que é levada em consideração. mas nós não podemos esquecer que são milhares de pessoas que estão trabalhando e que Santa Catarina tem uma mão de obra qualificada o que ainda talvez tenha segurado muitos empreendimentos aqui no estado mas isso chega uma hora que pode não acontecer mais. Então é necessário que façamos esse trabalho e façamos esse apelo ao governo federal se vai ser construído pelo próprio governo federal ou se vai fazer através de concessão que na minha avaliação ainda é o melhor caminho para agilizar haja vista que sempre falta recurso no âmbito federal no âmbito estadual mas há modelos em outros países que tem funcionado e que tem dado resultado na maioria dos países que estão se modernizando estão partindo evidentemente para a concessão tanto no sistema rodoviário quanto no sistema ferroviário países que há muito não há muito tempo atrás tive a oportunidade de visitar por exemplo estive em Israel e eles fizeram a concessão de Tel Aviv até Jerusalém por uma uma linha de metrô estou falando de trem mas pode ser metrô que não é o caso de Santa Catarina porque é transporte de carga mas vale para o modelo e também foi concessão e é um país que tem dinheiro então o Brasil tem que pensar agilizar esses procedimentos de concessão para dar mais uma condição melhor de competitividade baixar o custo Brasil e se tornar mais competitivo perante o mercado internacional fica aqui o registro senhor presidente eu nas próximas sessões vou fazer um requerimento fazendo esse apelo ao nosso fórum parlamentar catarinense seria isso para o dia de hoje senhor presidente obrigado obrigado deputado Silvio Drevick não havendo novos deputados inscritos entraremos em horário destinado aos partidos políticos pois não deputado Cobalchini posso posso falar no horário dos partidos por favor dez minutos vossa excelência terá dez minutos deputado senhor presidente deputado Berlanda deputado Marlene senhores deputados deputado Fabiano deputado Ken deputado Silvio deputado Sargento Lima estava aqui conversando com o deputado Fabiano da Luz não é isso que eu tinha preparado para falar hoje mas não tem como não falar ontem à noite ao chegar em casa eu recebi uma uma ligação de uma jovem senhora de caçador me informando de um de um evento absolutamente constrangedor contra um agricultor seu Luiz Petrikoski produtor de queijo premiado nacionalmente e que ao fazer o que ele sempre faz aliás os agricultores fazem na feira vender os seus produtos artesanais e é abordado pela vigilância sanitária que já chegou com a polícia fez apreensão daquele queijo não bastasse isso a prisão desse agricultor eu não me contive eu tive obviamente que me solidarizar com ele Fabiano produtor lá da linha caixa d'água que produz os melhores queijos artesanais de Santa Catarina e do Brasil essa é a renda da família o poder público município estado união tem que estimular tem que apoiar tem que respeitar o agricultor e não proceder dessa forma como se fosse um bandido eu não culpo de jeito nenhum a polícia absolutamente não foi a polícia quem promoveu foi a vigilância sanitária que chamou a polícia totalmente desnecessário meu respeito à polícia militar aliás eu já falei ontem lá conheço todos eles e eu quero assim fazer esse registro para que eventos como esse não se repitam que o agricultor não apenas o Luiz Petrikowski mas que os agricultores de um modo geral que levam a comida na mesa dos catarinenses e brasileiros sejam valorizados sejam respeitados tenham o apoio dos governos municipal estadual federal federal então eu não podia não tinha como preparei ontem escrevi algumas coisas para falar mas diante desse fato absolutamente deplorável eu tinha que fazer esse registro em apoio em solidariedade ao seu Luiz e a tantos milhares de agricultores desse estado e desse país mas eu preparei ontem fui buscar informações sobre novos empreendimentos em Santa Catarina e busquei a partir de licenças ambientais que foram concedidas este ano que vão permitir sete bilhões de reais de novos empreendimentos alguns inclusive já em operação por exemplo a licença ambiental de operação da linha de transmissão da empresa EDP 525KV a linha de transmissão entre Siderópolis e Biguassu um bilhão e trezentos milhões de reais em investimentos a licença ambiental de operação da ampliação da fábrica de celulose e papel da West Rock em três barras no Planalto Norte de Santa Catarina investimento já realizado deputado Berlanda de um bilhão e trezentos milhões deputado Silvio que vai propiciar a Santa Catarina ao Planalto Norte este que é o segundo maior grupo do mundo de papel e celulose ampliação de renda de receita de empregos extremamente qualificados é para Santa Catarina e de modo muito particular para o Planalto Norte de Santa Catarina e vossa excelência falava agora há pouco deputado Silvio da necessidade de termos ferrovias e também quero aqui falar da necessidade de termos gás natural que não se atenda apenas ao litoral de Santa Catarina mas que se estenda aquela rede que chegou no Planalto Norte se estenda para todo o Planalto Norte se estenda para a região serrana se estenda para o oeste de Santa Catarina o gás natural para trazer competitividade às nossas empresas às nossas indústrias mais uma licença ambiental de instalação para a usina hidrelétrica São Roque em Vargem e São José do Serrito que vai permitir a geração de 135 mega energia mais de um bilhão e 200 milhões de reais uma licença prévia para a instalação de um parque eólico para a geração de energia lá em Calmon mais de 100 torres investimento de mais de um bilhão de reais a licença de instalação o início da expansão de uma de ampliação da unidade da empresa Guararapes em Caçador que fabrica MDF com esta ampliação será a maior indústria de MDF do país e as obras já iniciaram 800 milhões de investimentos nesta ampliação em Rio do Sul a linha de transmissão licença ambiental já concedida 500 milhões de reais esta também muito importante deputado Silvio em São Francisco do Sul no porto de São Francisco o grupo Golar Power que vai a regasificadora de gás que vem pelo navio e vai poder distribuir esse gás para todo o nosso estado significa a autossuficiência de Santa Catarina um dos maiores empreendimentos do nosso estado licença comemorada pela Fiesc mas vamos sentir os seus efeitos em alguns anos em todo o estado de Santa Catarina empreendimento de 500 milhões de reais também a licença de instalação do grupo Pamplona em presidente Getúlio ampliação do frigorífico em mais 350 milhões de reais e ainda licença da fábrica de erração da JBS lá em Itaiópolis deputado Silvio licença licença concedida empreendimento de 77 milhões de reais isso tudo vai representar milhares de empregos no nosso estado e quando fiz uma manifestação aqui desta tribuna do travamento da área ambiental da burocracia dos projetos engavetados que poderiam representar investimentos empregos receitas que retornam para atender as demandas dos catarinenses para a saúde para a educação para a infraestrutura para a segurança e disso que nós estamos falando e a prioridade que se dava não que não tenha que se fiscalizar é claro o meio ambiente tem que ser respeitado mas tem que se respeitar o meio ambiente mas tem que ser sustentável o desenvolvimento econômico tem que existir e o pontapé é aqui hoje nós comemoramos Santa Catarina no IBGE a expansão da indústria 25% de expansão neste ano o melhor desempenho deputado Berlanda do Brasil imagina se nós deputada Marlene facilitarmos as coisas flexibilizarmos as coisas deixar que o empreendedor possa trabalhar possa produzir o que que vai virar esse nosso estado que já é considerado um estado de primeiro mundo imagina se nós deixássemos o empresário que gera emprego deputado Berlanda poder ter uma legislação que propicie que pense no emprego no desenvolvimento agora em que a gente vê um calendário que foi divulgado pelo governo e a gente torce pelo cumprimento desse calendário deputada Marlene que até outubro os catarinenses a partir dos 18 anos estarão imunizados com a primeira dose quem sabe que Deus ouça que Deus permita que até o final do ano toda a sociedade catarinense esteja imunizada e que aqueles que perderam os seus empregos possam recuperar aqueles que vão receber o auxílio emergencial que nós aprovamos ontem aqui na assembleia não tenham que receber o auxílio emergencial do estado mas que com suas próprias forças possam garantir a sua comida na mesa a veste do seu filho enfim Santa Catarina mais um minuto para concluir deputado obrigado deputado Berlanda Santa Catarina é esse estado maravilhoso basta deixar o catarinense trabalhar que ele vai mostrar ao país e o mundo o que sabe fazer então é um dia que se de um lado eu fiquei extremamente triste pelo fato que aconteceu lá em Caçador mas também é muito alegre pelos resultados que o nosso estado tem apresentado com os empreendimentos e empregos que estão sendo gerados que colocam Santa Catarina cada vez mais num patamar que orgulha todos nós catarinenses e brasileiros muito obrigado obrigado deputado Cobalchini próximo bloco PSD PSC por nove minutos mas antes deputado Marlene me permita eu gostaria de saudar o prefeito do município de Serra Alta que está presente aqui no plenário o prefeito Rafael o assessor Zaire e também o secretário da saúde Antony obrigado por estarem aqui no plenário acompanhando os trabalhos dos parlamentares e o município de Serra Alta é um município que inclusive a deputada Marlene representa e eu passo a palavra vossa excelência por nove minutos deputado bom dia senhor presidente bom dia colegas a todos que nos acompanham pela TVA ou pelas redes da Assembleia Legislativa bom dia prefeito Rafael os amigos de Serra Alta que já nos visitaram é muito bom tê-los aqui acompanhando o nosso trabalho eu divido o meu tempo depois com o deputado Kennedy é isso Kennedy não entendi ah tá entendi que vossa excelência queria falar então tá bom eu queria enquanto eu falo na verdade eu vou hoje eu vou apresentar uma moção de aplauso e eu queria vou passar um videozinho vou pedir para a assessoria que passe o vídeo mas só queria fazer uma consideração antes queria aqui reforçar o que foi falado endossar as palavras do deputado Silvio e do deputado Cobalchini com relação ao que nos falta aqui em Santa Catarina para estimular os nossos empreendedores para que aqueles que tem a coragem aqueles que trabalham se empenham se dedicam e investem aqui em Santa Catarina em Santa Catarina tenham mais condições para poder fazer o seu trabalho bem feito eu falava com o deputado Silvio agora há pouco que eu costumo perguntar para os investidores para os meus amigos lá do oeste que tem investimentos grandes lá e que para quem olha de fora às vezes até pensa por que que eles investem aqui em Santa Catarina e não em outros estados já que nós temos aqui como disse o deputado Silvio problemas com as rodovias não temos ferrovias a nossa produção toda o escomendo da produção é por rodovia e a condição das nossas rodovias infelizmente não são as melhores se a gente vai para o Paraná por exemplo quando a gente sai da 163 de Santa Catarina e vai para a 163 no Paraná parece que a gente entra num outro país não sei o que que acontece eu acho que realmente é hora da gente cobrar também da nossa bancada federal que eles briguem por essa por mais recursos para a nossa infraestrutura para melhorarmos as nossas condições de infraestrutura e e nesse sentido né são falando em infraestrutura nós falamos de rodovias e ferrovias e também obviamente as condições é é legais aí também para que se possa investir mas quando eu pergunto para eles eles sempre falam a mesma coisa que o diferencial de Santa Catarina é a mão de obra nós temos mão de obra qualificada nós temos uma mão de obra pessoas que se empenham que trabalham que não faltam que se dedicam que são comprometidas com o seu trabalho e isso faz a diferença e isso faz com que eles é uma das questões obviamente mas é uma das mais importantes porque a mão de obra qualificada faz a diferença em quem na competitividade em quem investe trabalha ou tem um empreendimento e empreende aqui em Santa Catarina pode colocar o vídeo que hoje eu vou falar de uma menina chamada Tainara Mês e essa menina ela nasceu na mesma comunidade que eu nasci deputado Kennedy na linha Ipe Popi que é uma comunidade do interior de Itapiranga ela estudou na mesma escola que eu estudei e ela vai nos representar no campeonato sul-americano agora no mês que vem eu acho que talvez depois de todas essas a que mais tem vai ter valor pra mim é a que eu conquistei no último brasileiro sub-20 além de conquistar e fazer a melhor marca da minha vida nos 100 rasos eu conquistei o meu sonho que era representar o Brasil então foi essa medalha que me levou pra convocação Tainara despertou para o atletismo na escola na escola Humberto Machado de Pupi onde segundo ela um dia um professor perguntou quem queria disputar os jogos na modalidade de atletismo e ela se interessou e participou e já conquistou no primeiro ano sem muito treino o sexto lugar no estado a pista onde ela começou os treinos é a mesma que ela treina até hoje junto à escola junto a um campinho de futebol tem uma pista de corrida uma cancha de areia onde elas treinam o salto e treinam uma parte da corrida dos 100 metros a gente treina aqui por 3 dias por semana é do lado da escola e é aqui que a gente passa a maior parte do tempo treinando para conquistar o que a gente é o mestre indo aqui de Pupi interior de Itapiranga para o Brasil e agora disputando um sul-americano vestindo as cores da seleção em Lima no Peru é isso? é isso mesmo bom eu estou tipo muito feliz a gente já tinha uma noção mais ou menos que com o meu bom resultado no Brasileiro Sub-20 que essa convocação poderia acontecer mas ainda não era nada confirmado só que aí ontem eu estava no treino aí meu treinador chegou Clayson chegou em mim e falou parabéns começou a abraçar e eu fiquei tá o que está acontecendo ele falou foi convocado saiu agora a lista de convocação nossa eu pulei eu chorei um pouco também a gente ficou muito feliz eu estou muito feliz porque isso é um sonho era um sonho para mim eu lembro na virada de ano 2020 para 2021 eu pedi muito para Deus me abençoar esse ano para eu realizar o meu sonho que era representar o Brasil e na primeira oportunidade eu já estou conseguindo realizar isso e está sendo fantástico para mim Tainara também gera muito orgulho para os pais conforme nos conta a mãe dela a dona Cléria como é que é para os pais ter uma filha que vai disputar o campeonato sul-americano vestindo as cores do Brasil a gente se sente muito feliz com essa conquista da filha de participar porque há longos anos que a gente sempre ficou incentivando ela para ela para o pai levar nos treinos toda a família inteira incentivando sempre para ela um dia treinar e um dia era o sonho dela conseguir ela que já vem há alguns anos conquistando né Cléria e vocês acompanhando incentivando é bacana para os pais isso muito muita gente nunca esperava isso um dia acontecer a gente está muito feliz com isso Tainara jovem 16 anos já faz parte da seleção sub-20 brasileira e sai aqui de Popi interior de Itapiranga para o mundo imaginem só uma menina lá da linha IP Popi ser representante né representar o Brasil numa modalidade tão importante e eu fiz questão de trazer isso aqui porque eu acho que a gente tem que valorizar essas pessoas guerreiras que batalham que enfrentam os desafios porque estudar numa escola no interior do município de Itapiranga sem dúvida nenhuma sem a infraestrutura necessária para se tornar uma atleta olímpica e mesmo assim ela foi lá ela decidiu que ela faria parte dela que ela que ela tinha capacidade que ela tinha condições e que ela venceria os desafios e seria nossa representante nessa na modalidade representando o Brasil na corrida de 100 metros rasos e revezamento 4 por 100 no campeonato sul-americano de atletismo sub-20 em Lima no Peru então além de parabenizá-la de parabenizar a família que eu conheço dizer que é que é muito importante a gente ter políticas públicas e investir no esporte porque nós temos como ela muitas crianças muitos jovens que certamente participariam também que poderiam nos representar também nos podes aí mundo afora se tivessem estímulos se tivessem mais investimento na área do esporte então parabenizar a Tainara o Clayson que é o treinador dela a Cléria que é a mãe dela e que eu também conheço desde pequena o Carlito que é o pai e a todos os amigos a todos que estimularam a nossa atleta a participar e a não desistir dos seus sonhos a correr atrás a fazer a sua parte acreditar que podia e chegar aonde ela chegou então parabéns a todos e é um orgulho para mim que sou de lá mas é um orgulho para Santa Catarina deputada Marlene mais dois minutos para que possa o deputado Sérgio de Lima falar e a deputada Marlene se precisar responder deputada Marlene primeiro Deus te abençoe por nos dar esse presente hoje de manhã de mostrar para Santa Catarina uma coisa tão bonita diante de tantas coisas ruins que nós estamos assistindo ultimamente e como é bom isso serve de exemplo para os jovens como é bom ver uma moça enrolada na bandeira do Brasil ver que ela agradeceu a Deus pelo que está acontecendo na vida dela o que é uma pessoa patriota que gosta de Deus e que se dedica ao esporte a gente consegue ver no rosto dela que é saudável a pessoa que pratica esporte ela tem esse brilho diferenciado de quem vive de quem coloca a sua vida na mão de Deus ela falou se for da vontade de Deus serei de quem se dedica a esse esporte eu gosto muito do atletismo arremessei dado arremessei disco meu irmão é arremessador de peso então assim olha a gente sabe a diferença que isso faz na formação do indivíduo ali ter esses princípios então não só parabéns para a nossa amiga eu não consigo repetir o nome da linha linha Ipepopi 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 mas também a senhora por nos dar esse presente na manhã de hoje muito obrigado obrigada sargento Lima e até para fazer uma como tem uns segundos ainda não sei se vocês repararam a igreja a igreja da linha Ipepopi é de madeira é uma das únicas do Brasil e é que é toda em madeira São João do Oeste tem uma e linha Ipepopi em Itapiranga tem outra que é conservada e totalmente de madeira uma igreja linda dia que vocês tiverem a oportunidade e forem na Oktoberfest passem lá para conhecer essa igreja porque vale a pena obrigado deputados o próximo horário senhor presidente deputado Felipe deputado Felipe Estevam com a palavra quero parabenizar a deputada Marlene que é uma parlamentar brilhante que tem minha admiração e respeito mas quero agradecer por esse presente a gente está aqui no sul foi assolado por essa chuva você está visitando do município em parceria com as defesas civis e no meio desse momento turbulento que a gente vive tem uma notícia tão boa como essa olha deputada Marlene hoje você me presenteou com um filme que passou aqui na minha cabeça e o deputado Lima apontou muito bem ver ela enrolada na bandeira do Brasil com essa fé no coração se Deus me permitir me permitir e foi maravilhoso eu fiquei maravilhado aqui com essa com essa reportagem parabéns pela moção que bom mais exemplos como esse isso nos motiva nos alegra e mostra que é possível e isso me fez viver até muito da minha vida pessoal porque eu venho de uma comunidade simples chamava Lagamar hoje é a Vila Vitória um bairro de extrema vulnerabilidade tráfico dominava e eu lembro que eu comecei através da igreja a me relacionar com a música e através da música da arte o esporte é uma ferramenta poderosa hoje eu tenho o prazer de ser um dos parlamentares tenho orgulho disso então hoje você me fez passar mais um minuto deputado Felipe se puder ligar o microfone se puder ligar o microfone só parabenizar a deputada Marlene por trazer algo tão nobre que alegrou meu dia aqui vibrei aqui ao ver a reportagem obrigado senhor presidente obrigado deputado Felipe Estevam coisa boa né deputado Silvio a gente vê aí os deputados que praticam esporte né nós dois já estamos já na área do levantar peso mínimo com a palavra o MDB já falou agora o PSL deputado Sargento Lima tem um tempo de até 15 minutos logo em seguida deputada Luciana Carvinati pelo Partido dos Trabalhadores deputado Sargento Lima vai lembrar do tempo de lançamento de dardos deputado Kennedy Nunes deputada Marlene deputada Carminati deputado Silvio Dreve muito bom dia todos aqueles também que nos acompanham de forma remota bom o assunto que me traz a tribuna hoje é a nossa audiência pública que aconteceu aqui no dia de ontem aqui se existe um grande uma grande dor no catarinense hoje é quando ele estaciona o seu carro na frente de uma bomba de combustível se existe realmente porque ele causa uma dor tão grande nele uma preocupação o fato de ele ter que deixar um rim ali para poder completar um tanque de gasolina devido ao preço do combustível isso tem assombrado o povo catarinense e também por uma proposta da deputada Luciana Carminati do deputado Fernando Crelen foi feita uma audiência pública ontem aqui e reuniu ali os representantes dos revendedores de combustível dos donos de postos de gasolina de todo o estado de Santa Catarina também nos foi apresentado ontem aqui que já tinha chegado na casa anteriormente um projeto de lei de nome ROT que ele tinha por objetivo equalizar pacificar as questões relativas a tributação em cima do combustível fóssil é necessário que a gente corrija isso e eu separei um vídeo hoje ali e eu gostaria de comentar sobre esse vídeozinho ontem que foi uma fala do secretário Paulo Eli para você que não sabe quem é o Paulo Eli ele é o secretário de finanças do governo do estado de Santa Catarina eu peguei um pequeno trechinho da fala dele ali gostaria que vocês assistissem com atenção por gentileza por que que nós paramos de acompanhar a pauta porque senão a gasolina no posto estaria em torno de 6 reais hoje e isso em função do governo federal e dessa briga política entre o governo federal e alguns governadores ele está trazendo a pauta dos combustíveis jogando a culpa nos governadores o aumento de preço da Petrobras que é alto o suficiente em petróleo só que ela quer cobrar pelo preço do dólar então esse é um é um jogo político que está que está havendo hoje em função disso o que que eu decidi na secretaria da fazenda não acompanhar mais a pauta porque eu estou esperando que o dólar baixe que o petróleo caia e o preço do posto caia também consegui em poucos segundos fazer um retrato do governo do estado primeiro nada é culpa minha nada absolutamente nada acontece desde respiradores a combustível a infraestrutura de rodovia tem-se uma fábrica de desculpas por que que eu digo isso aí vamos começar ali se existe uma uma um dissabor entre o governo federal e o governo estadual não é o problema de quem paga isso na bomba primeiro obrigação do secretário ali é buscar soluções obrigação nossa aqui dentro aqui é intermediar para que aconteça as soluções foi o que foi feito ontem na proposta dos deputados que eu já citei anteriormente a pauta que ele diz eu não vou acompanhar a pauta é uma média de preço do combustível no estado então se você diz olha eu não vou acompanhar a pauta porque ela estaria mais cara automaticamente eu estou dizendo que quem vende o combustível aquelas pessoas que estavam sentadas aqui ontem agem com má intenção em relação ao preço simplesmente isso olha se eu acompanhar uma pauta eles vão sempre trabalhar no preço máximo uma o hot que seria para pacificar essa situação ou seja que seja para equalizar a carga tributária que incide sobre o combustível fóssil seria adotada por um segundo ele por outros não o que é acabar acarretando numa concorrência desleal também chamou metade desses revendedores de combustível de desleais e apresentou no final ali do vídeo a solução para o problema a deputada Luciane Carminati está aqui a minha maravilhosa solução para o problema eu vou sentar e vou esperar o que vai acontecer com o dólar para que não fique dúvida eu vou pedir mais uma vez que se coloque o vídeo para você ver olha a solução para o problema por que que nós paramos de acompanhar a pauta porque senão a gasolina no posto estaria em torno de 6 reais hoje porque todo mundo ia adotar o preço maior isso em função do governo federal e dessa briga política entre o governo federal e alguns governadores ele está trazendo a pauta dos combustíveis jogando a culpa nos governadores o aumento de preço da petrobras que é o suficiente de petróleo só que ela quer cobrar pelo preço do dólar então esse é um é um jogo político que está que está havendo hoje em função disso o que que eu decidi na secretaria não acompanhar mais a pauta porque eu estou esperando que o dólar baixe que o petróleo caia e o preço do posto caia também baita estratégia eu vou ficar lá sentado esperando que o dólar baixe essa é a solução deputado Silvio Drevich eu vou ficar lá olhando pela janela se o dólar baixa impressionante então para você que entra nas nossas redes sociais ou que cobram os deputados na rua porque do preço do combustível no estado de Santa Catarina nós estamos esperando nós não a secretaria da fazenda está esperando o que vai acontecer com o dólar esperando que ele abaixe que a Petrobras baixe o preço do combustível e que depois o dono do posto abaixe a bomba mesmo equaliza essa foi a reunião ontem aqui eu não sei se algum dos representantes dos postos de combustível saiu ofendido dizendo que metade deles ali talvez agiria de forma desonesta e desleal vale lembrar que em Santa Catarina não existe grandes redes de postos a maioria dos postos de gasolina são familiares ou seja são pessoas que moram na cidade que são conhecidas de toda a cidade que gostam de suas cidades que amam suas cidades que investem na sua cidade então eles vieram aqui ontem para ser ofendido o público que assistiu para ter essa sua inteligência testada como única alternativa agora esperar deputado Kennedy não esperar o que vai acontecer com o dolo e que me causou mais espanto ainda é que ao final agradeceram por ele ter nos ofendido ofendido a minha inteligência ofendido a sua inteligência e também por ter nos apresentado uma desesperança não sei se existe isso em relação a baixa dos combustíveis o senhor quer comentar deputado Kennedy eu queria parabenizar as vossas falas mas lembrar que o governo federal zerou os impostos e hoje do preço da bomba que está lá 25% vai para o cofre do estado não se vê a possibilidade do governo baixar então quando o secretário da fazenda vem e fala isso daí estou esperando o dólar baixar estou esperando a Petrobras baixar na verdade quando o preço da Petrobras baixa porque é volúvel quando o preço do petróleo ou dólar baixa os donos de impostos não tem como baixar na bomba sabe por quê porque o senhor secretário Paulo Eli já passou há 15 dias atrás e fez um valor médio aí eu acho que vocês vão vender isso daqui aí cobra o imposto por esse valor médio quando o preço baixa aí o o dono do posto não tem como baixar porque ele vai pagar o que o senhor Paulo Eli designou que vai cobrar nos próximos 15 dias chamado de pauta bom gente é é isso aí então a resposta está dada ali obrigado deputado Kennedy se não acompanhar a tentar acompanhar a linha de raciocínio desse governo é algo muito difícil mesmo de difícil entendimento mas está aí não vamos ficar esperando o que vai acontecer com o dólar resposta dele ali e também vou aproveitar aqui para mais uma vez reforçar o meu pedido que eu fiz na comissão de trabalho da qual sou membro da comissão de trabalho vice-presidente encaminhado ao governo do estado para que o governador suspenda a modalidade home office de trabalho salvo as exceções ali de quem tem comorbidades ou de quem tem a idade mais avançada e não pode estar ali trabalhando ali mas o restante que voltasse a 100% das suas das suas atividades profissionais porque o povo catarinense o nosso o cidadão catarinense eu preciso eu já precisei e não fui atendido porque estavam adotando essa modalidade de home office ainda em todas as secretarias estou falando de A a Z não estou falando de educação de segurança de saúde muitos adotando essa prática do home office quero dizer para quem entrou nas nossas redes sociais ali criticou esse pedido paciência tenha paciência e também que avalie aquilo que vem fazendo segundo a AI do gabinete 23 que é o meu gabinete AI a nossa agência de inteligência quem tem a missão de perdoar deputado Kennedy Nunes é Deus a internet não nem as redes sociais esse período de home office era para o sujeito realmente estar dentro de casa trabalhando de forma remota não era para estar caliente em La Plávia dos hermanos aqui do lado não era para estar consumindo vinhos de altitude na Serra Gaúcha e na Serra Catarinense não era para estar praticando crossfit office cuidado com o que possa nas suas redes sociais nem aproveitando esse momento para fazer harmonização facial fazendo o projeto verão 2022 barriga chapada né lipo e escultura colocando 300 ml em cada lado do Tite era para estar fazendo home office como eu disse quem tem que perdoar é Deus a internet não então cuidado com esse caminho que trilha também tem as reformas em apartamentos né se dedicou esse período também a construção civil então já está mais do que na hora de Santa Catarina voltar a trabalhar e vir para os trilhos né está mais do que na hora gasolina aproveitando o auxílio combustível do home office justamente para isso né é legal lá na praia né como eu disse quem tem que perdoar é Deus internet não segundo a agência de inteligência do gabinete 23 né projeto verão 2022 um time do crossfit galera saúde é home office é para estar dentro de casa home é para estar dentro da tua casa trabalhando né então é para voltar ali para as atividades ali cuidado boca com o que falas já foi essa época tá joia obrigado não vou aproveitar meus últimos dois minutos ali e fica aí o meu mais uma vez reforçando o pedido quanto ao home office e o aviso aos catarinenses ali o porquê do preço dos combustíveis na bomba em santa catarina obrigado obrigado deputado sargento lima próximo horário é o partido dos trabalhadores deputada luciana e carminati tem um tempo de até seis minutos eu estava lendo aqui deputado lima eu estava lendo aqui a informação que o governador carlos moisés é é está com suspeita de reinfecção do covid ele teve o covid em julho de 2020 do ano passado e parece que cancelou agora as agendas é para confirmar eu me lembrei deputado Luciano Carminato que em julho do ano passado eu fiz um pedido de informação para que ele apresentasse o comprovante que ele estava com com o covid até hoje não respondeu quem sabe possa mandar o próximo deputado Luciano Carminato tem um tempo de até seis minutos Kennedy sempre espirituoso quero cumprimentá-lo o presidente cumprimentar a todos e todas e cumprimentar especialmente quem está nos acompanhando pelos canais da TVA quero falar de um tema que para nós mulheres é muito caro e esta Assembleia Legislativa já tem dado demonstrações em relação a esta preocupação assim como nós deputadas e vários colegas deputados também eu trago aqui alguns dados sobre violência contra a mulher nesses últimos anos em todo o ano passado 2020 nós tivemos 21 feminicídios em Santa Catarina este ano somente nos primeiros cinco meses já foram 12 feminicídios ou seja já chegamos a 57% do total do ano anterior e ainda não estamos nem sequer na metade do ano o crime mais recente nos trouxe profunda tristeza e indignação trata-se de Clarice Libino de Paial que estava trabalhando quando o ex-companheiro entrou no salão de beleza e deu pelo menos cinco tiros uma brutalidade uma violência sem tamanho a Clarice era uma mulher de 38 anos e que tinha dois filhos depois de mais de um ano e 3 milhões e meio de mortes por covid no mundo já não é novidade que a pandemia do novo coronavírus provocou inúmeras outras crises além da crise sanitária a começar pelo crescimento da violência contra a mulher desde os primeiros meses de isolamento social importantes organizações internacionais como a ONU Mulheres relatavam com base no aumento em pedidos de ajuda em linhas telefônicas de canais de atendimento que havia um incremento de casos de violência doméstica em todo o mundo e que as mulheres eram suas principais vítimas tal realidade era potencializada pelo fato de que ao mesmo tempo em que os casos aumentavam os números de registros de boletins de ocorrência por violência doméstica apresentavam queda os serviços de atendimento e acolhimento de mulheres vítimas de violência precisaram se adaptar rapidamente a esta realidade e aperfeiçoar seus canais de escuta e registro este fenômeno não é exclusivamente brasileiro e a nível internacional a explicação apontada para a queda dos registros girou em torno das medidas de isolamento social impostas pela quarentena que exigia da vítima uma permanência maior dentro de casa junto ao seu agressor em geral seu companheiro o que a impedia de dirigir suas autoridades em função desse cenário o fórum brasileiro de segurança pública se dedicou a monitorar e a avaliar os casos de violência doméstica ocorridos no país procurando compreender como a pandemia havia afetado a vida das mulheres brasileiras em situação de violência na comparação entre 2020 e 2019 foi constatada a redução na maior parte dos registros de crime contra a mulher com exceção da violência letal que havia crescido o anuário também observou o aumento de ligações para o disco 190 registrados como violência doméstica a aparente redução da violência contra a mulher representada pela queda nos registros policiais tradicionais é confrontada portanto com o aumento da violência letal das chamadas em canais oficiais de ajuda isso fez com que se indicasse que embora a violência letal estivesse crescendo no período as mulheres estavam encontrando mais dificuldades para realizar denúncias do que em períodos anteriores provavelmente por dois motivos em função do maior convívio junto ao agressor e da consequente ampliação da manipulação física e psicológica sobre a vítima e das dificuldades de deslocamento e acesso a instituições e redes de proteção quero trazer essas informações porque é muito importante que a gente destaque o papel da Assembleia Legislativa em especial da bancada feminina e da atuação da nossa presidência da LESC nesse tema é inédito que nós tenhamos em Santa Catarina o primeiro observatório do país coordenado estruturado apoiado no âmbito de uma Assembleia Legislativa nós estamos estruturando todos os serviços que estarão à disposição a partir desse observatório todos e todas podem acompanhar nós já temos a sala do observatório de combate à violência contra a mulher logo na entrada aqui na recepção no lado direito nós temos esta sala estamos agora na fase de designação de quem estará trabalhando nesta sala e nos próximos dias também nós teremos acredito no máximo até o final deste mês o site do observatório que estará também acolhido pela Assembleia Legislativa isso tudo é o resultado de um grande trabalho primeiro da autora da lei que é a deputada Ana Paula Lima que a gente precisa trazer aqui também em função de ter sido a protagonista dessa lei mas mais do que isso Ministério Público Tribunal de Justiça Governo do Estado Conselho Estadual dos Direitos da Mulher OAB Defensoria Pública MP de Contas e Universidade Federal de Santa Catarina todos unidos para construir esta ferramenta que é Mais dois minutos deputada Obrigada Então esta ferramenta que se chama Observatório de Combate à Violência contra a Mulher que é uma ferramenta estratégica no combate à violência contra a mulher Quando se fala de violência nós ficamos procurando dados em todos os lados Este site vai unificar padronizar todas essas informações e mais do que isso orientar as mulheres e as pessoas de uma forma geral a buscar apoio ajuda encaminhar essas situações em cada região em cada município O site o observatório não tem a pretensão de resolver o problema da violência que é um problema cultural que vem da nossa educação das nossas raízes patriarcais É comum a gente escutar as mulheres dizerem que obedeciam primeiro o pai e quando casam tem que obedecer o marido O que nós queremos construir é nenhuma obediência ou desobediência é direitos iguais homens e mulheres em direitos iguais plenos direito à vida direito ao seu corpo direito à sua liberdade direito à sua decisão então o observatório ele vem para trazer os dados padronizar mas também encaminhar as mulheres que tem a coragem de enfrentar as situações de violência e mais do que isso divulgar as boas práticas de enfrentamento à violência então quero aqui também terminar a minha fala chamando atenção para o tema e agradecendo todo o empenho da Assembleia Legislativa a esta causa muito obrigada presidente Obrigado deputada Luciana Camminati o próximo horário é destinado ao bloco PDT PSDB republicano pelo tempo de até 7 minutos e 30 segundos não havendo oradores inscritos o próximo bloco é o Partido Progressista e o PSB não haver também não há interessados nobre líder do governo obrigado deputado Zé Milton vamos passar a ordem do dia pedidos de informação por falta de quórum não serão votados e em moções também não por falta de quórum e deixa eu ver aqui somente os requerimentos também não precisam ser votados então por falta de quórum os pedidos de informação moção e requerimentos não serão votados essa presidência comunica que defere os seguintes requerimentos 963 965 a 979 e também as indicações de números 1.232 a 1.266 cerrada a ordem do dia e não havendo mais oradores inscritos esta presidência encerra a presente sessão convocando para a sessão ordinária na próxima terça-feira no horário regimental está encerrada a sessão e não havendo mais